Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre, sempre, isso é o que interessa. Como você garante isso? Corretismo, corretismo. Vou contar uma coisa interessante para vocês. Ah, porque o vídeo de manhã, não vou gravar sempre de manhã, prefiro gravar à noite, mas resolvi gravar hoje de manhã, porque eu estou na fase já de dois treinos por dia, de 20 minutos cada um, e eventualmente, quando o inverno chegar, eu vou para três, ok? E, de novo, todo ano eu explico, já fazem dois anos que eu explico, depois eu explico. Deixa eu falar uma coisa de vocês. Vocês sabem que tem gente aí fora, tão doída com o fato de que vocês gostam do que eu faço, com o fato de nós somos uma nação, com o fato de que nós acreditamos no corretismo, sendo o corretismo não uma religião, mas sim uma atitude de vida, que tem gente enviando testemunhos falsificados. E eles fazem um testemunho, para ver se eu publico o testemunho aqui para vocês. Os testemunhos são feitos de uma forma, para que a gente pegue, e, ah, nossa, que legal, publique. Acontece. Acontece, senhoras e senhores, que nós temos um olho mágico. Pois é. E nosso olho mágico não deixa isso acontecer. Então, para vocês aí fora, que estão enviando testemunhos falsos, não adianta. Nós não vamos publicá-los. Beleza? Fica aí a dica. É incrível como tem gente com dor de... CUTUVELO. Ah, galera! Pratique o corretismo. Vá atrás do que é seu. Busque suas metas. Se livre daqueles que te fazem mal. Pratique o bem. Seja um facho de luz e energia aos outros ao seu redor. Você vai notar os portais de poder e energia que abrem para você. Pessoas vão continuar tentando fazer mal para você. Fique no corretismo. Pratique o corretismo. Sempre. Se defenda, não ataque. Pratique o corretismo. Eventualmente, as pessoas que são assim vão descer pelo esgoto de uma hora ou outra. Ou de uma forma ou outra. Ou de uma hora ou outra. E de uma forma ou outra. Pois é. Enfim. That's it. No problem. Senhoras e senhores, somos uma nação cada vez maior para a infelicidade daqueles que querem enrolar vocês. Para a infelicidade daqueles que querem apontar o dedo e dizer que não temos pecados. Todos temos. Apontar o dedo e ser maldoso é uma característica de medíocre, de quem não tem nada na vida, de quem é absolutamente irrelevante, em algum lugarzinho do cosmos, que ninguém presta atenção. Com influência zero, incapaz de fazer um bem à sociedade, incapaz de dar uma ajudinha sequer ao vizinho, muito menos a outros. Triste. Pois é. Mas eles estão por aí. E nós estamos indo. Rumo ao topo. Todos nós. Olhe na sua meta. Lá em cima. É onde você pertence. Lá em cima. No topo da montanha. A visão é diferente. Lá em cima. O seu poder é muito maior. E aqui embaixo ele está disponível para você. Para você subir a montanha. Lá em cima. Lá em cima. Você pode fazer muito mais o bem a outros do que agora com pouca influência. Pratique o corretismo. O corretismo traz poder. Não se apague. O seu passado já passou. O seu futuro. Está intacto. O seu presente. Você controla. Vá buscar o que é teu. Elimine da sua vida. Os podres. Os porcos. E os medíocres. De merda. O mundo já está cheio. Seja um foco e faixo de luz. Na sua vida. E na vida de outros. Beleza? É isso aí galera. Bom. Adivinha o que eu tenho aqui? Uma coisa que eu não falei para vocês ainda. Eu vou fazer um vídeo fazendo. Eu ensinei vocês a fazerem caseína em casa. Ok? E fazendo a sua caseína em casa. Você então tem aquela quantidade de proteína bacana. Está lá guardada na geladeira. Tá, tá, tá. Funciona melhor se você fizer com vinagre sem sabor. Porque o limão deixa um saborzinho. Nessa mistura aqui. Então o que eu faço? Na noite anterior. Eu preparo. Dois copos de café. Ok? Ou grandes. E coloco na geladeira. Deixo guardado lá gelando. No outro dia de manhã. Quando eu vou treinar. O que eu faço? Eu pego um copo de café. Tá? E o café que eu faço assim. É mais americanizado. Aquele copo maior e tal. Não é tão forte assim. Mas você pode fazer da força que você quiser. Eu pego. 50 gramas. Daquela caseína. Eu pego. Um iogurte. Que está gelado também. E esse iogurte. É feito em casa. Então o iogurte é o que? 200 ml. Num copo. Tá? Coloco aqui dentro. Se você não fez o iogurte. Você compra o iogurte da Nestlé. Ou alguma coisa assim. Que é integral. Tá? Vou jogar lá dentro. Beleza. O que eu faço? Eu ponho. 50 gramas. De cacau. De cacau puro. De cacau puro. Você vai ter que comprar esse cacau em algum lugar. O do padre. Tem acho que até 80%. Se você não encontrar aí no mundo verde. Uma coisa da vida assim. Você coloca o cacau puro lá dentro. Tá? Que vai dar aquele carboidrato diferenciado. Mas o cacau tem outras coisas que são fantásticas. Você coloca tudo no liquidificador. Você bate. E você usa uma esteve. Alguma coisa assim. Pra adoçar. A gosto. Se você precisar. Eu não adoço com nada. Então você vai ter um mix gelado. Com o seu cafezinho dentro. Com o gosto fantástico de cacau. Aquele chocolatezinho no fundo. Com toda a probiótica. Né? Da... Do seu iogurte. Né? Pra sua flora intestinal. E com a proteína da sua caseína que você fez em casa. Fantástico durante o treino. Fantástico. Especialmente de manhã ou à noite quando você tá cansado. É fantástico. Cuidado. Se você é uma pessoa que empapuça. Tomando esse tipo de coisa. E gosta só de água. Não faça. Lembre-se. Eu não sou nutricionista nem médico. Estou dizendo o que eu faria se eu fosse você. Pesquise. Fale com o profissional na área. Beleza? Não recomendo o curandeiro local. Bom, galera. Nós vamos falar sobre paridade muscular. E eu vou passar uma ideia pra vocês que eu faço. De vez em quando eu gosto de checar como está a paridade entre músculos. Vou dar um exemplo. E esse exemplo. Não é? Se você quiser seguir. Procure professor. Etc. Etc. Eu não sou professor de educação física. Ou se estiver no Rich Vella Team. Fala com o professor Ricardo. Blá, blá, blá. E etc. Bom, vamos lá. O que que eu faço? Eu sinto num banco de supino. Ok? E eu pego dumbbells. Halteres. Que eu consigo fazer o meu lateral a estilo Jay Cutler. Ok? Que ele levanta aqui assim. Tá? Ele abre, vai aqui e volta. Tá? Jay Cutler. Vejo no vídeo. Lateral raises Jay Cutler. Ou laterais Jay Cutler. Enfim. Você consegue achar no Google. No YouTube. E eu faço a rosca. Mas não alternada. Simultânea. Sentado. Com o mesmo peso. E o que que eu faço? A técnica é muito simples. Depois que você aquece o seu corpo. Tá papá. Já fez um abdomenzinho. Tá bacana. Tá legal. Seus músculos estão estimulados. E aí você começa. Né? Aquecimento total. O que que você faz? O que que eu faço? Eu faço 10 repetições de rosca simultânea. Controlado. Mas não rápido e não devagar. Controlado. Pé. 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 Tá. Beleza. Deu 10. Eu imediatamente coloco do lado o peso. E já faço. Né? Desço pro lado. E já faço o lateral raises do Jay Cutler. 10. 10. Aí. Eu desço de novo a dumbbell pra fazer a minha rosca simultânea. Faço 8. Mesma coisa. Lateral. 8. Desço de novo. 6. Depois. 6. E descanso. 60 segundos. A princípio você vai achar. Ah. Isso é fácil. Ok. Tente. E me diga como foi. Mas assim. O que mais você faz? Você descanso 60 segundos. E você faz tudo de novo com o mesmo peso. Por quê? Se você subir o peso. Você não vai poder ter essa repetição. Porque não é pirâmide. Você já está fazendo uma pirâmide. E você já está super cansado. Pelo acúmulo. Né? De volume. Ou volumetria que você fez no primeiro set. Primeira série. A ideia. É que você. Cause. Estresse suficiente. Para que esse baby aqui. Fique absolutamente inchado. Eu fiz isso hoje. Então vamos lá. Aí você vai e volta. Né? Senta lá. Depois 60 segundos. 60 segundos. Né? Não vai conversar com a gatinha que está no canto. Ou com o gatinho. Só o quê. Tá? Então vamos lá. Aí você vai e faz. De novo. Mesma coisa. Dez. Dez. Você pode começar com o outro. Tanto faz. Depois. Oito. Oito. Seis. Seis. Bum. Descansa. Mais. 60 segundos. E de novo. Mais uma vez. Naquele último set. Você provavelmente vai estar exausto. Exausto. Se você acha que você consegue fazer mais um daquele. Dessa combinação. Né? Faça. No entanto. Eu acredito. Que se o peso for escolhido corretamente. Você vai ter dificuldades em fazer isso. Existe uma técnica comprovada que ajuda na hipertrofia. Inclusive por um estudo de nada menos que em Brad Schoenfeld. Que mostra que o descanso intraséreo. Ou seja. Intraséreo. É beneficial à hipertrofia. O que seria isso? Você está fazendo. Peck deck. Peck. 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 Chegou em 15. Não dá mais. Você segura lá por. Mais ou menos. Uns 3, 4 segundos. E o que você faz de novo? Você consegue fazer mais 3 ou 4 ou 5. Descanse de novo. Mais 2 ou 3. Descanse de novo. Mais 1 ou 2. Beleza. Mais ou menos isso. Essa técnica. Não é uma técnica inventada. É uma técnica que foi estudada. O descanso intraséreo. Ou intraséreo. É uma coisa que funciona muito bem. O princípio de você fazer esse. Essa combinação que eu passei para você. É muito simples. Qual é? Primeiro você vai checar se você consegue fazer rosca e lateral com o mesmo peso. A maioria das pessoas negligencia o lateralzinho e gosta da rosquinha. É. No bom sentido. Então. Sorry. Então vamos lá. Eu já sei que tem algum malandro aí que vai ficar pensando besteira. Então vamos lá. O que acontece? Quando você faz esse movimento. Você vai checar se você está bem de ombro. Ou se você está bem de bíceps. Geralmente as pessoas deixam o ombro para lá para fazer bíceps. Porque gostam daquele bracinho, né? Acham que as menininhas ou as menininhas vão ficar pagando pato. A verdade é a seguinte. É que você precisa checar como está o seu ombro. A estrutura do seu ombro. Ela é responsável por todo o seu trabalho aqui em cima. Se você faz muito peito e pouco ombro. Você vai ter problema. Se você faz muito trapézio e pouco ombro. Você vai ter problema. Se você faz muito bíceps e pouco ombro. Você vai ter problema. O reverso também é verdade. Não pode fazer mais problema. Então você tem que gerenciar isso aí. No momento que você fizer isso. Você vai checar se isso funciona para você ou não. Essa técnica, por exemplo. Pode ser usada como outra coisa. Para medir a sua paridade. E essa segunda técnica agora. Que eu vou passar para vocês. Precisa ter alguém ajudando sempre. Eu nunca faço sozinho. Ok? Que é a mesma sequência. Com agachamento e supino. Então você vai lá e faz. 10 agachamentos sempre usando o seu belt. O seu cinto. Eu sempre uso. Procure profissional na área. Na recomendação, etc. E etc. Sem se machucar. Problema teu. Então vamos lá. Todo mundo adulto aqui. Então é o seguinte. O que que acontece? Se você faz o agachamento. E você faz o supino. O peso que você faz no supino. Você deve pelo menos usar o mesmo peso. No seu agachamento. Você vai notar que tem muita gente. Que faz mais peso no supino. Do que no agachamento. Mas se você for analisar os caras que são strong men. Ou então basistas. Você vai ver que eles sempre agacham mais. Do que eles fazem supino. Porque obviamente é o correto. Mais uma checagem. De como fazer isso. Nunca faça supino ou agachamento sozinho. Nunca. E na minha opinião. Agachamento nunca sem o seu belt. Galera. Essa técnica é uma técnica que eu tenho usado. Para desenvolver meu corpo corretamente. Eu aplico ela em vários sentidos. Use a sua inteligência. Não faça perguntas idiotas. Apesar que nenhuma pergunta é idiota. A não ser que ela seja idiota. Idiota eu quero dizer o seguinte. Se está aqui no vídeo. Presta atenção. Tem muita gente que tem problema de audição. Ou preguiça. De pensar. O segundo sendo muito mais óbvio do que o primeiro. Beleza? Galera. Crab Power. A melhor criatina do mundo. Eu acredito que sim. E aqueles que tomam nunca mais voltam para outra coisa. O que mais? Araxote. Aço aracidônico. Aprenda sobre aço aracidônico. É fantástico. É caro pra cacete. Então. Não gaste dinheiro se você não pode. E outra coisa. Proteína vem primeiro. Treino anabólico, sensabólico e.